Se você é de Natal, Fortaleza ou Salvador, eu tenho um recado rapidinho para te dar. Eu vou estar nessas três cidades oferecendo curso de automaquiagem e a pedido de vocês oferecendo também um aprimoramento profissional tratando somente de pele negra. Então, dia 3 de junho eu vou estar em Natal, dia 4 de junho em Fortaleza e dia 11 de junho em Salvador. Todas as informações vão estar aqui no box de informação com relação ao conteúdo, à duração, ao certificado, valor, tudo, tudo, tudo vai estar aqui embaixo. Mas calma, se você não é dessas cidades e tem interesse em levar o curso Herdeira da Beleza pra ir, é só entrar em contato comigo, bora fechar essa parceria, me chama que eu vou, me chama que eu vou. E pra você que ainda não conhece, eu tenho um curso de maquiagem pra pele negra online. Eu já fiz um post no blog e um vídeo aqui no canal explicando como é que funciona. E esse curso online tem duas modalidades com conteúdos que eu nunca tratei aqui antes no canal, então é melhor ir lá conferir. É isso que eu tinha pra falar, quem puder me dar esse suporte, eu vou ficar muito, muito, muito agradecido. A inscrição é super fácil de fazer, as informações vão estar aqui embaixo também, tá? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!